O que você faz seu labirintão nunca que sai? Meu, pescaria na piscina como meu nylon Cê tá ligado mano, só pra pescar coisa que você percebe mas nunca consegue Tá ligado que o peixe que você tá correndo atrás dele que te persegue E essa porra, eu quero que você morra dentro da sua própria masmorra Que eu tô mostrando pra você que capitalismo não me vende e não me compre igual cachorra E cê tá ligado mano, como que é? Quando eu canso cê dança, cê mexe seu pé que é assim que se faz Aprendi que hip hop mexe o esqueleto com o mano flé Truta, tem que ser assim, pode vir no swing que eu vou ter um fim Pode cortar que eu vou me rebotar, quero ver se eu atacar, como que cê vai voltar Ah, cê até me comparou com o Minotauro, mas tá falando que eu tô criando labirinto Mas o bagulho nem vem assim, eu sou Exu especialista em abrir caminho Se você me entende, cê tá ligado que minha rima não é paralela E o único lugar que eu curto me prender é nas curvas do corpo dela Cê que cê não saca, cê tá ligado, cê é babaca Lá em onde chava na improvisada Chega quebrando você, como ele disse que eu tô tipo na vida nasa Com propulsor nuclear, passando na arrancada Duvido você conseguir me alcançar Se quiser derrubar pra mandar outro caça Eu tô na casa, na captura Cê sabe que eu sou pique viatura Te causo medo quando cê tem droga No seu bolso abalando sua estrutura Paramos pra batalha Vocês ouviram a rima certa O negócio aqui que começou Paramos para VL Chavo Paramos para Lion Lion 1x0 terminou, começa certo Tudo que vai Volta O que é que é batalha boa dentro do que? Sei É Música Se você consiga aprender alguma coisa No primeiro round te ensinei a fazer uma rima Só que acho que você não aprendeu nada Porque você é um mau aluno desde os tempos da escolinha Você não entendeu nada, você tá ligado meu parceiro Porque o rap é foda, isso aqui é supra-sumo Eu sou considerado em todo lugar que eu vou Tipo todas as escolas por ser um dos melhores alunos E se esse som não entra dentro da sua mente É porque não dá pra botar caminhão dentro de um uno O bagulho é louco, se liga meu parceiro Que o lion tá chavão e caro pique mizuno Você tá ligado que eu sou pique godzilla Destruindo a cidade da sua mente Você tá ligado? Agora deixa a rima de graça pra tu Que manda esse seu péssimo improvisado Improvisado, se você não manda deixa que eu falo Se você é exu, você não é exu Você só recebe, você é cavalo Então respeita Que aqui essa porra de rap e urbanda nunca foi seita É religião africana Respeita que eu te ensino na savana Você falou que se era viatura, eu sou babaca Se é viatura, eu sou moto perdido, mas sem placa Você tá entendendo? Esse que é machete Falou que era nave quando você tomou foguete Esse que é o papo arrombado Delinquente arrombado Tomou da moto porque ninguém era habilitado Mas vou te explicar como é que esse se situa Se você fala da sua vida, eu não falo da sua Até porque aqui eu já não minto Sou Icaro sobrevoando a porra desse seu seu labirinto Eu sou! 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 Eu sou de uma ditadura com uma odeia da minha altura Grita ele! Não! Ele! Não! 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 Uou! 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 Cê parou que é Minossauro, cê já tá lontado e não sou maro. Mas eu rimbigo sua volta e essa é minha tática. Cê fala pra caralho, eu que sou dinossauro. Cê é mais contraditório do que ter preto na força tática. Calma que foi só uma, cê já tá ligado e cê não arruma uma porra nenhuma. Vê se se escuta, não é baile da espuma, tamo agora com o bolão, o especial da Puma Se você precisa da perdida, é porque você tá devendo, irmão Você tá ligado, faça-me o favor, segundo grande da perdida Com a moto que você roubou, do trabalhador, então você paga de quebrada Você tá ligado, mano, que você nos ganha levada Você é aquele que vai morrer e ficar de exemplo pra toda a quebrada Tô devendo, sim senhor, sem maldade Que eu não sou filho de doutor e eu moro na comunidade Você já tá ligado, você quer me tirar Porque eu tava com uma arma e vocês vêm me atirar Não, bagulha louco, você tá ligado, meu parceiro comando neprovisado Eu também não sou filho de doutor, filho de emprega da doméstica Sem dinheiro no bolso, mas minhas contas tão pagas Ah, mas eu não sou da sua corja Minhas contas tão pagas, mas vocês é que nos forja Você tá ligado, falou que era viatura Se segura, vai tomar no cu que agora é só tortura Bagulha louco, você tá ligado Que meu parceiro, que meu filho aqui é sobrenatural Não sofri, até falei que poderia ser uma viatura Só que eu nunca disse que eu era policial Então você é contraditório E se foda, você é um cocô no mictório Você tá ligado, que eu que sou meu soro Acabo com você, você não pega porque eu oro O bagulho é louco, tá ligado O parça que me arrima, que não fica de marola Eu sou a viatura, tipo o seu cavalo do Exu Quem ocupa aqui de quem pilota? Ele quer falar que é o Exu e é viatura Então pera a trupe, se calma Respeita que eu não sou Exu viatura Você vai embarcar agora nesse trem d'almas Tá ligado pro bagulho, você vai dentro Até ouvir o que de foda que eu não mico Eu só falo me arrepia quando eu falo disso Atrofia esses e arrombado que não conhece nem no início O bagulho é louco, tá ligado, parça Que o bagulho é frio e cê não se situa Até deixei cê ter uma rima de graça É tipo Black Friday, pagar uma leve duas Tipo duas rimas na sua cara Cê ficar esperto em sair daqui andando Suave frate, porque cê tá ligado Que eu não ligo pra você e faço as rima Tô cabrando e andando Barulho pra batalha Barulho pra batalha Cês ouviram as rimas certas por aí A gente já começou Barulhos para VL Chavo Barulhos para Lion VL Chavo passando para a próxima fase Muito barulho Lion aí familiar